Música Passando o forrozinho, 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 forrozinho Eita, vem comigo, vai! Vai, vai, vai! Eita, meu amor, vambora, forrozão! Vai! A festa na piscina, pode chamar as minas que hoje tem Galera, hoje é lá em casa, festa na piscina Pode chamar as minas que hoje tem Bate, bote, 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 bote Eita, meu amor, olha, não é noite, não é madrugada, mas é a Adriana Dias. Dias, Dias, Adriana Dias. Adriana, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Olha, Adriana, o que é que hoje você vai acender aqui nesse Festival Cearense aqui no Maracanã? A fogueira das fogueiras, a mais linda fogueira do São João. Acende, tanto a quadrilha como todo o público, que ficam todos, assim, eufóricos, loucos para ali ver. O povo, tudo chegando, cadê a Adriana, cadê a Adriana? E aí, qual é a sensação de você ser mais uma majestade aí do São João Cearense? Ah, é uma sensação maravilhosa, assim, de você chegar num festival desse, no forte que é aqui, o Festival do São João do Maracanã Ui, ver todas as pessoas, assim, muita gente vindo procurar, vindo bater foto, demonstrando carinho, é maravilhoso, assim. Além de ser a melhor rainha do Brasil, esse ano você é a rainha da modernidade. O que é que você diz sobre isso? Ah, eu não sei, é um título que os próprios fãs, os próprios admiradores colocam, acho que por ter mudado um pouquinho o estilo de dança que vinha das rainhas mais antigas, aí acaba ficando com esse título mais de modernidade, moderno, acho que por isso. Pois, minha linda, hoje acenda todas as fogueiras, todos os refletores que você já chegou em Maracanã Ui, quero ver você dando show, viu, parabéns pelo seu trabalho, um beijo, um beijo, de nome, e gira, gira, girando com a bate-gute aqui com ela, Adriana Dias, da Junina Babassu. Vai, Adriana, Adriana, olha aí, é bonita demais, beijo, Adriano, bora, Junina Babassu, Corre, menino, e você tá com a boca toda melada, mas tava comendo o que? Farinha. Farinha ou tava chupando pão melado? Era farinha. Era farinha, e aí, trabalha aqui fazendo rapadura há quanto tempo? Três anos. Três anos? É. Já chupou muito pão melado? Não. Esse aqui, esse aqui de trás, seu nome, amor? Valmundo Vale. Valmundo Vale, e aí, trabalha há quanto tempo aqui? Não, sou parceiro do João, sou amigo. Amigo? Já chupou o pau dele, o pão melado? É meio mole, né? É meio mole? É, mas dá pra ir. Mas é bom. Mais ou menos, né? E aí, bora. Como é? Porque é mole não presta, né? Ah, é, presta não? Olha, tamo aqui no Engenho, onde eles fazem a rapadura, bom demais, ó, a rapadura daqui. Minha, é uma delícia. Ainda tem aqui um pau melado, que é uma coisa incrível. Então, bora conhecer, vai passar ali a filmagem das rapaduras saindo bem quentinha pra vocês, aqui da TV Maracanã. Gira, gira. Enquanto isso, eu vou pegando aqui o gostosinho, o Amandu Rale. E ainda vou pegando aqui um pau pra me melar e botar na boca. Menino, vim do São João do Maracanã. Eu tenho que aproveitar, tenho que passar aqui na casa da tapioca, feita pela coca. E aí, coca? Como é aqui que você faz a maior e melhor tapioca aqui da cidade? A gente aqui faz a tapioca na tradição, no fulgareiro, a goma feita na hora e gerando ainda emprego. Que aqui dentro eu tenho três mães de família trabalhando comigo dez dias e gerando emprego aqui no São João de Maracanã, que é a melhor parte que tem. Aí é parada de comida, os bacutinhos. É, os bacurizinhos. Aí é? E esse daqui é tudo fidelas? É, tudo é bacuri. Aí é? Bem maguinho o bichinho, comenta tapioca? Comeu foi muito, bichinho. Sai daqui gordo. Menino, tá dando prejuízo à mãe, no final não recebe nada. É, no final ela me paga. Vamos embora, gira, gira. Aqui no São João do Maracanã, ou Cidade Cenográfica. Ei, então bora, menino. Olha, eu vim daqui na Cidade Cenográfica, eu encontro aqui, ó, a casa de Pacatuba. Pacatuba tem a casa da banana. Deixa eu perguntar uma coisa, o que vocês fazem daquela banana seca, aquela trunfa de banana? Como é, gente? A banana, ela é toda ressecada no forno, sem nenhum açúcar, sem nada, só a banana. E a trunfa feita com a bananinha seca. Ah, vai ficar bem light, né? Vai ficar bem bonita. E você, a sua banana de Pacatuba é boa? É, com certeza. É grande. Só por isso você vai ganhar uma de brinde. Vou ganhar uma de brinde. Vamos lá. E a sua é boa também? Não, é dona ela. É dona ela. Ela aprovou já a sua banana. Com certeza, é minha esposa. Ah, é? A banana dele, você já come há quanto tempo? Há quatro anos. Há quatro anos, vamos embora conhecer. Enquanto isso, eu vou comendo aqui uma bananinha seca, aqui da casa de Pacatuba. Vamos embora, menino. Gira, gira. E aí, linda. Oi, amor. Olha aí, toda a roupa. Tu tá fazendo o que é de baixo? Eu tava montando os brincos. Tu tava mijando. Montando os brincos. Ei, gata. Eu quero ir pra festa do Maracanãú. Vai ter aí aviões. Aí eu venho aqui, escolho meu look pra ir pra festa. Aí você bota Solange Almeida. Adoro você. Aí é? E tem a blusa aqui? Claro que sim. Aí é, gata. Claro, Solange. Te amo. Olha aí a fresca. Vai dar uma voltinha, dá uma voltinha. Dá uma volta, vai mulher. Dá. Dá uma volta. Vai, dá uma volta. Dá uma volta. Dá uma volta, mulher. Olha aí. A bunda parece a tapioca ali da coca. Então é, pô. A bunda é a tapioca da coca que é recheada. É recheada, né, mulher? Oxi, está nada. Vamos embora, gira-gira aí com a batida de guti. Vamos embora? Ei. Quer? Vem aqui. Vem aqui. Ei, vem cá. Ei, vem cá. Vem cá, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. Vem seu nome, lindo. Gleidesmar. Hã? Gleidesmar. Gleidesmar? Gleidesmar. Gle, Gleidesmar. Gleidesmar. Gleidesmar, já viu aqui? A associação dos cornos. Você já é corno, Gleidesmar? Não sei. Tem que perguntar a mulher. Ah, é? E você, meu amor? Vem cá. É corno? É corno você? É corno, é corno, é corno? É crinco. É crinco. E aí, meu amor? A mulher já passou o chifre em você, já? Já, já, já. É corno mesmo. É corno mesmo. Bota aqui, bota aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Bora fazer entrevista, fazer a carteirinha dos cornos. Bote aqui a cabeça, aqui, a cabeça, a cabeça. Ó, aí. É corno mesmo, viu? Não, só no forrozinho, 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 forrozinho. Eita, vem comigo, vai. Vai, vai, vai. Eita, meu amor, vambora, forrozão. Vai, vai. Vai, vai. Galera, hoje é lá em casa, a festa na piscina, pode chamar as minas que hoje tem. E aí, vai. Galera, hoje é lá em casa, a festa na piscina, pode chamar as minas que hoje tem. E aí? Bate, bote, 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 bote. As meninas vão prazer, vão ficar e cedejar. Os meninos vão prazer. Vambora, girando comigo, mulher batiga. Olha, aqui do São João do Maracanãô, cidade de São José, cheio de gente bonita. Você que é atrás do namorado, você que ainda não botou o São Tontão de cabeça pra baixo, é só você vir dar uma visita aqui na cidade de São José. Você vai adorar, tá bom? Porque aqui só tem homem bonito, homem bonito e gostoso, igual aquele ali da pipoca, ó. Bonito e gostoso, ó, lindo. Olha que homem gostoso. Eita, então vamos aproveitar. Olha, aqui tem a igreja, aqui na cidade cenográfica. Tem esses homens aqui belíssimos. Ó, tudo correndo, bandico, nós. O povo aqui tem de tudo. Seu nome, amor? Antônio. Antônio tá solteiro? Não. Viúvo? Não. Matou a mulher ainda, não? Não. Antônio, o que você faz aqui na cidade? Tá bom, tá bom. Dá pra escolar. O que você faz aqui? Eu venho de ser brinquedo. Ai, esse negócio que fica piscando. As bolinhas. As bolinhas, é que é a da... Ai, como é difícil encontrar homem aqui no Maracanau. É muito difícil. A gente não encontra o marido aqui. Vai, eu tô aqui na barraca do amor, no rancho de um marido. Ei, ei. Aqui, amor. Aqui. Vem aqui. Ó, os homens todos correndo. Ei. Ei. Vem aqui. Vem aqui, vem. Olha, não vem, não vem. Os homens não vêm. É tudo com medo. Ei, amor. Ei. Vem cá. Aqui. Vem aqui. Olha, parece que vem. Será? Amor. Ei, gostoso. Vem. Olha ali, coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Tudo bem, meu amor. Tô louco atrás de um noivo aqui, não acho. Ô, meu Deus do céu. Você tá solteiro? Eu sou comprometido. Ai, comprometido. Sou. Ai, é. Ei, vem aqui, vem. Você vem, ó. Vem, não. E aí, meu amor, tá gostando? Beleza, tá bom. O que você tá achando de mim? Maravilhosa. Apenas que eu sou comprometido. Ai, é. Eu pulava essa cerca. Pulava mesmo? Ei. Então, bora. Ei, ei. Vem cá, vem. Vem aqui. Vem cá. Olha ali que coisa linda, olha. Olha que coisa linda. E olha. Tudo bem, meu amor? Como é que você vai? Olha que peitinho. E aí, bebê? Tá gostando? Tá só o filé? Solteiro? Namorando? Não. Não, tá solteiro. Não, tá namorando. Solteiro ou namorando? Tô namorando. Olha, se for solteiro, ia dar um beijo nessa boca. Foca na boca dele. Bocha sua boca pra lá. Olha que coisa linda. Ei, vem cá, vem. Ei. Ei, ei, vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Olha que coisa linda. Tudo bem, meu amor. Ótimo. Como é seu nome? Ai, Jefferson. Achei. Jefferson, deixa eu te perguntar uma coisa. Solteiro. Isso. Olha, bota uma música romântica aí, bota. Bota uma música romântica pra mim, Pedro. Aqui na bodega tem de tudo, viu? O que é daqui, minha filha? Vem aqui dizer. Vem cá, vem cá, vem cá. O que é daqui? É fumo. Parece que marcou outra coisa, né, mulher? Parece o quê? Bota aí um pi, viu? Olha, aqui tem caneco de todo tamanho, meu filho. Caneco grande, caneco pequeno. Mas o desse moreninho é maior, viu? O caneco dele. Ah, é o seu. Como é? O seu é maior. O meu é maior? É. Nossa. Olha, aqui tem caneco de todo tamanho. Aqui também tem esse lambedor, né? Lambedor. Lambedor de alho roxo. Roxo igual essa mulher, roxa. Parece um alho, né? Ei. Olha, isso aqui serve pra quê, meu amor? Você tá gripado, né? O que é? Já nem sabe. Catarro do peito, mulher. Catarro do peito, mulher. Catarro do peito, mulher. Como é? Catarro do peito. Vamos botar com aquele catarro, os meninos com catarro descendo o nariz, sabe? Aí você toma aqui o lambedor de alho roxo, bom demais. Aqui, canela. Comaru. Comaru. Aqui também tem galinha. A você que tem a mulher em casa e ela não é uma galinha, pelo menos é uma galinha pra ela. Aqui no boteco tudo tem. Tem isso daqui, como é o nome disso, bebê? Tudo sei. Baladeira. Ó. Baladeira. Baladeira, né? Pra tacar baladeira no povo. E também aqui tem alho. Tem ratuadeira pra pegar as vizinhas de madrugada dentro de casa. Tem também colher de pau, né? A colher de pau. Já viu a colher de pau? Hein, menino? Hein? Já viu a colher de pau? Já viu a colher de pau já? Hein, menino? A colher de pau que vende, viu? Se você quiser. Quer uma colher de pau? Vambora aproveitar. Aqui, ó, na bodega. Aqui das artes cenográficas. Eita, menino. Eita, São João do Maracanãú. Tem as melhores quadrilhas. Tem o melhor público. Hein? Tudo aqui no décimo São João de Maracanãú. Capital junina do Ceará. Vambora. Gira, gira comigo, a mulher batigute. Hein? Olha aqui. Que homem bonito e gostoso. Você pensa que homem gostoso e homem magra é onde tem onde pegar, meu amor. Olha aí, ó, coisa gostosa. Olha, e aí, a expectativa aqui do São João do Maracanãú, tá boa? Tá ótima. Você dança quadrilha? Dança. Qual a quadrilha? Paixão Nordestina. Tem alguém aí da Paixão Nordestina? Tá lentinho. Você é o que da quadrilha? A noiva. Perdeu, que agora com essa noiva sou eu, ó. É a mulher de branco. Como é? A mulher de branco. Aí é. E aí, amor, há quantos anos você dança quadrilha? 18 anos. 50 anos. 50. Ela é velha mesmo. Acabado. Amor, e a Ana Paixão Nordestina, você dança há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Tá gostando? Adoro anos. Você que tem aquele noivo bonito, cheiroso. Isso mesmo. Aí não veio não. Ai, que pena. Vamos embora curtir São João de Maracanãú, o festival cearense. Tá lotado. Vamos embora, gira, gira. Vem comigo. Yeah! Vamos. Ai, meu Deus. Olha que homem gostoso aqui. Olha aí, tá quadrilha. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Olha o menino de azul bem bonitinho, ó. De laranja, ó. Olha aí, olha. Ai, ai, ai. Que calor. Que calor, menina. Que calor. Tá vendo aí? Ai, menino, tu viu? Eu acho que é hoje. Eu acho que é hoje. Que eu vou sair da... Eu vou sair desencalhada. É hoje. É hoje aqui, viu? Mas a Maracanãú tá bom demais. Eita, menino. Eu vou sair do gente. Dia do Santo Antônio. Santa do Campo Sabeira. A ganze do Antônio do Campo Sabeira. Casa do Antônio do Campo Sabeira. paar riche. Daqui do Santo Antônio do Campo Sabeira. O Santo Cavaleiro goforth. Então, isso, dois jogos se tratam dos desligamentos com os precheios de função. O fato é continuar, é que o ponto é a dor, é a cidade de Alba, que o precheio de dinheiro do mundo. Vamos lá, todos! Viva a galera, que nos amigos, que nos ameaçam, 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 que nos ameaçam. Viva a galera, que nos ameaçam! Viva a galera, que nos ameaçam, 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 que Uma Tá Nunca Me Estou acontecendo Manues que em mim irão Dona Usando Tai Parapton, later das campeões Paraاس na cabeça Para тяжa calma Istou-me Datar Essa história Para dar uma distância No desejo isso se animou as É tão.. É town.. É town.. É town... É town.. É town.. É town.. E agora? Seu apuros, seja prático, Thinking do brilho? Eu vou relativamente Eu espero delícia não Brad Não consigo usar nada Então eu tenho que darmos Anote se ela não vira Cosmeira de cacauco A felicidade e amor Amém. 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 Adriana de Amado. Canta 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 Amado. Olha, estou aqui com a Emanuele. Ele é uma noiva. Tô doido pra tomar o noivo dela. Pode? Eu empresto, eu empresto. E aí tem chão assim? Tem, com certeza. Loura, bonita. Tô parecido com ela, só a cara dela. É. Ah, somos irmãs gêmeas, olha. Vamos embora curtir. Parabéns. Felíssima apresentação. Viu? Bora lá, gira, gira, junhinho da Babassu e aqui girando com a Bati Guzzi. Que linda que eu encontrei aqui no São João do Maracanã. O que é seu nome, meu amor? Wagner. Wagner? Wagner, você dança aonde? Na Filhos do Sertão. Filhos do Sertão, é mesmo. Você é o que lá? Marcador. Marcador. Mas o Wagner é gostoso. Dê uma voltinha, Wagner. Dê uma voltinha. Ele é gostoso, não é? É. Ave Maria. E você, minha linda, é o quê? O quê? O quê? Da quadrilha dança? Sou rainha. Sou rainha da Filhos do Sertão. Ah, você é aquela que se joga, cai no meio do... É. Carcaralho. Aê. E aí, qual é a sensação também de estar com o maior sucesso no São João 2 Ligador? É uma emoção muito grande. Só tenho a agradecer a todo mundo que bate palma, que grita, que festeja o São João junto comigo. Só isso. Obrigada, meu povo. Obrigada, viu? Adoro você. Bora lá. Gira, gira. Girando com a Bate Guz pela TV Maracanã. Eita! Eita! E esse foi o programa Girando Comigo, a Mulher Bate Guz pela TV Maracanã. Aqui no Maior e Melhor, São João do Ceará, São João de Maracanãô. E aqui, Festival Cearense. Bora aproveitar. Gira, gira. Um beijo. Tchau, tchau. Yeah. Tchau, tchau. Tchau.